E olha, ontem a ouvidoria da Comissão Nacional de Arbitragem em resposta às reclamações da FNF e também do América acerca do pênalti marcado pela árbitra Ruthiane Camilo Medeiros da Silva em favor do Fortaleza reconheceu o erro cometido. O órgão afirmou em relatório que é matéria de preocupação da Comissão de Arbitragem que os árbitros sejam orientados a identificar e diferenciar criteriosamente as forças e os contatos utilizados pelos atletas durante as disputas nas partidas que possam ser consideradas normais e as que possam ser faltosas. Mas não falou se Ruthiane Camila será afastada. Então tá aí, né? Nova informação que a gente tem acerca dessa grande polêmica, né Vanessa? É que aconteceu entre Fortaleza e América pela Copa do Nordeste. Quem já está aqui com a gente é Marcos Lopes, eu quero saber dele. Marcão, primeiramente, um muito bom dia pra você. Como é que essa agora, depois que admitiu realmente o erro, o que é que pode mudar? Algo muda ou segue a mesma coisa? Não, não muda absolutamente nada. O América foi prejudicado, não é? Isso aí é mais ou menos aquele negócio, aquela punição pra inglês ver. Não é? Pra inglês ver. Não acontece nada. A Ruthiana e as duas assistentes, elas vão agora pra um processo de reciclagem da CBF, passam alguns jogos aí na geladeira e não muda absolutamente nada, né? Pra mudar, ela teria que reconhecer o erro. Ela teria que reconhecer o erro. Não vai acontecer. Não vai, jamais. Não existe, entendeu? Então, não acontece nada. Do ponto de vista prático, não acontece nada. Agora, o que os clubes devem fazer é o que fez o América. Cada vez que se sentir prejudicado, tem que juntar imagem e tem que encaminhar pra ouvidoria. Agora, a procuradoria do STJD, se ela quiser fazer, pode até aparecer uma denúncia, mas a procuradoria pode pegar esta imagem aí e punir o Marinho, porque isto é simulação. Ele simulou um pênalti, ele tentou, não, ele ludibriou a arbitragem. É antijogo. Então, é, ele pode ser punido, o Marinho sim, por antijogo, entendeu? Mas resultado não muda, continua tudo a mesma coisa. Então, você acredita que esta história pode render ainda um pouquinho? Creio que não, Vanessa, creio que não. O América reclamou pró-forma e a comissão, a ouvidoria, respondeu também de maneira pró-forma. Tudo muito burocrático, mas não muda nada. É ruim para o América na Copa do Nordeste, mas, ó, falando do América que já virou a chave, né? Ele está focado agora no jogo da próxima quinta-feira, quando irá decidir o primeiro lugar do Grupo A do primeiro turno do Campeonato Estadual contra o Santa Cruz lá no Barretão. Com quatro gols e quatro assistências na temporada, Souza revelou que a prioridade é terminar na liderança. A gente gostou do grande futebol, mas a gente tem que continuar a cada jogo, buscando melhorar cada vez mais. Espero que a gente possa, daqui para frente, continuar nesse nível, desse nível para melhor, né? Estou feliz pelo meu momento. Me preparei muito bem fisicamente e tenho companheiros aí que estão me dando bastante força. A gente está se entendendo durante as partidas, então isso é fundamental. E agradecer pelo Campeonato do torcedor também. Quero continuar trabalhando, quero continuar melhorando cada jogo mais para a gente fazer um grande ano pela equipe do América. A gente está preparando para esse jogo de quinta-feira, né? Vai ser um jogo difícil, a gente sabe disso, mas a gente está muito focado, trabalhando para chegar lá e fazer um grande jogo e a gente buscar o resultado positivo, que é os três pontos, e isso aí como líder do grupo. Aí, os olhares com certeza ficaram para essa partida. Acredito que vai ser uma disputa muito acirrada, né, Marcos Lopes? Aí é uma disputa do primeiro lugar entre o Santa Cruz e a América. É, o Santa Cruz, ele está priorizando esse confronto aí muito mais do que o América. Tanto que ele não aceitou a proposta de levar o jogo para... Ele poderia, como mandante, levar esse jogo para a Arena das Dunas. E ele teria ali um faturamento de cinco, seis, sete, oito mil reais, não é? A depender da renda. Mas não, a diretoria do Santa Cruz, ela optou em manter o jogo lá no estádio Barretão pelo aspecto técnico, porque ela já viu, o Santa Cruz já viu que lá o América não tem o mesmo rendimento da Arena das Dunas, não é? E vale muito também para o Santa Cruz, né, Marcos, se conseguir... Uma vitória, ele assume a primeira colocação. Isso, justamente isso. É um jogo que vale o primeiro lugar. O América joga pelo empate ou pela vitória, termina em primeiro lugar. Mas o Santa Cruz, se vencer o América, passa em primeiro, é interessante, porque o primeiro enfrenta o segundo do outro grupo na semifinal, né? É importante. É, exatamente. E ao mesmo tempo, a gente vai vendo que está muito difícil a gente ter um clássico, ABC e América, definindo essa semifinal, não é? Ao contrário do ano passado, né, que já foi logo na segunda rodada. Ao contrário do ano passado, porque no outro grupo está tudo muito embolado, né? Isso, pela vaga para o segundo lugar ainda. Classificado já está o ABC. Em primeiro, inclusive. Em primeiro, inclusive. Se o América passa em primeiro, não vão se enfrentar. O ABC vai pegar o Santa Cruz... Talvez não é possível final. Sim, não, não é final, estou dizendo agora, na semifinal. E pode até não se enfrentar na final também. É, dependendo dos resultados. Pode até não se enfrentar. Essa rodada vale muito. Pode tirar o clássico da semifinal, pode tirar o clássico da final. Muita coisa pode acontecer, né? Amanhã a gente comenta mais do América.